Tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vou ensinar como ganhar itens de graça aqui no Evaking Life e vão ser dois métodos pra você fazer isso. Então já vai deixando seu curtir aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Se inscreve mesmo, viu galera? Eu tô notando que bastante gente que assiste o canal ainda não é inscrito tudo não custa nada apertar esse botãozinho aí embaixo. E não esquece mesmo da curtida porque ela é muito importante pro YouTube entender que você gosta dos vídeos e sempre te enviar as novas notificações. Eu já quero deixar bem claro no começo desse vídeo que esses dois métodos não vão utilizar mod nem hack, tá? São coisas que o próprio Evaking te proporciona pra você ganhar itens de graça. Eu sei que ganhar de graça é um planasmo, mas eu acho que reforça bem a ideia do que eu quero mostrar pra vocês. Bom, a primeira parte, como vocês podem ver aqui em cima do lado de estilo, tem uma construção e ela fica guardando o item. Essa máquina de construção, você pode colocar um item aqui, ele vai ter um certo tempo e depois desse certo tempo o item vai ser seu. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui na loja, você vem e você vai olhando os itens. Todo item que tiver com esse quadradinho, esse cubinho aqui azul ele pode ser colocado na máquina de construção pra você pegar ele de graça. Então, por exemplo, aqui no caso dessa camiseta, ela demoraria um dia e seis horas pra ficar pronta gratuitamente. Mas se você quiser acelerar isso, você pode colocar na máquina de construção, deixa lá até o seu item ficar mais barato e você comprar ele depois. Não é só com roupa que você pode fazer isso, é com basicamente tudo. Então, aqui na parte de conjuntos, tá vendo que já tem várias roupas que você pode fazer isso. No caso desse vestido, você pode demorar dois dias e doze horas. Cabelo também tem vários. Todos com esse cubinho aqui em cima, no canto superior direito, você pode colocar pra produzir. Aliás, se você já viu meu vídeo mostrando meu closet aqui na Vaquinha, um tour pelo meu guarda-roupa, vocês vão notar lá que vários dos meus itens eu peguei de graça, porque eu sempre uso essa máquina de construção. Por exemplo, esse cabelo aqui é outro que você pode pegar de graça. E aí, quando você vem aqui, você tem essas fichinhas. Tá vendo que eu tô com dezoito fichinhas e cada fichinha acelera em uma hora. E o Lava Kim fez alguns eventos especiais. Por exemplo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em oferta especial da máquina de construção. O que que isso significa? Que em vez da minha fichinha valer pra acelerar em uma hora, ela vai acelerar em duas. Eu vou ver se eu acho algum item aqui que eu gosto pra colocar na máquina de construção. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como ela funciona. Ah, galera, eu esqueci de comentar pra vocês que aqui na parte de animação também tem bastante coisa que dá pra produzir. Como vocês podem ver, tem várias animações com o cubinho ali no canto. Então tem animação, tem emoticon que dá pra produzir também. Tem algumas danças que dá pra produzir. Tá vendo? Essa dança, por exemplo, aqui você pode pegar de graça. Não são danças tão demoradas, tá vendo? Ó, paixão eterna, dois dias e duas horas. Então assim, tem bastante coisa legal que você pode pegar construindo na máquina. Infelizmente, o conjunto de animação, como vocês podem ver, não dá nenhum. Nem interação, nem dança em par. Mas de resto, todas as categorias tem alguma coisa que dá pra construir. Peste também dá. Então são os pés mais estranhos, por exemplo, esse dinossauro dá pra construir. Tem cachorrinho também, deve ter algum cachorrinho. Aqui ó, os cachorrinhos que dão pra construir. Tem gatinho, tem os bichinhos mais diferentões. Então assim, qualquer coisa que você quiser, vai funcionando aí. Que com certeza você vai achar alguma coisa que você goste que dê pra construir na máquina. Eu achei um item que eu quero faz um tempinho, que é essa pintura oficial. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona a máquina. Você clica nesse quadradinho aqui. E aí vai aparecer aqui. Levará 20 horas pra concluir esse item usando o espaço de produção. Você clica em produzir. E agora galera, ela já vai começar a contar o tempo aí. E outra coisa que eu não sei se vocês viram é que subiu 25 de XP ali. Toda vez que eu coloco um item na máquina, no máximo 5 vezes, você ganha 25 de XP. E agora eu vou mostrar pra vocês quantas fichinhas. Eu vou acelerar o processo aqui da minha pintura facial. E conforme vocês vão vendo aqui no canto, vai diminuindo o preço de avacões que eu pago. Eu não sei exatamente porque a promoção do dia que eles prometeram não funcionou, né? Mas enfim, agora faltam duas horas pra eu concluir a minha pintura. E eu posso clicar aqui em adquira mais fichas de aceleração pra conseguir concluir mais rápido. Quando você clica, vai aparecer um videozinho. E depois no final desse videozinho, você consegue uma ficha de aceleração. Peguei mais duas fichinhas aqui, vou concluir meu item. E agora vai aparecer item pronto pra coletar. Você só aperta em coletar. E aí você vê ali item concluído, pintura facial, noite estreladas. E é isso, gente. Esse é o primeiro método. A partir do momento que acaba um item, você pode ir na loja de novo e já colocar outro item na máquina. Opa, opa, opa. Pausa rápida. Já deixou seu curtido e se inscreveu? Não esquece de se inscrever aí embaixo. Vamos voltar pro vídeo. Agora a gente vai pro segundo método. Aqui na parte de avacões gratos, no canto direito da tela, vai aparecer essas três ofertas e vai aparecer aqui caixa misteriosa. Clica nesse anúncio da caixa misteriosa. Você pode comprar uma caixa ou assistir o videozinho que aí você pega uma caixa de graça. E nessa caixa podem vir vários itens. Você pode ganhar avacões, diamantes ou itens diversos. Eu não sei exatamente quantos itens você pode ganhar nessa caixa. Eu já sei que eu ganhei dança, eu ganhei pose, eu ganhei animaçõezinhas básicas, eu ganhei já roupa, cabelo, vários negocinhos nessa caixa. Os mais legais que eu ganhei mesmo foram as animações e as danças. Eu não sei se dá pra ganhar conjunto, mas caso dê, deve ser muito difícil de ganhar. Eu também não sei se eles medem a chance de você ganhar o item pelo preço dele. Ou seja, itens mais caros vão ser mais difíceis de ganhar. Eu realmente não tenho essa informação. Eu sei que tem níveis de raridade dos itens, então você ganha normalmente os mais simplinhos. Mas é legal também. Vou assistir o videozinho aqui e vou mostrar pra vocês o que eu ganhei nessa caixa. E depois eu vou mostrar pra vocês aqui na minha conta os presentes que eu já ganhei nessa caixa por esses dias aí que eu abri. Porque eles vêm em forma de presente do Avaquim, igual como se você estivesse recebendo um presente do seu amigo. Já assistiu o videozinho, agora a caixinha vai girar e vai aparecer o que eu ganhei. Ganhei no caso aqui 5 diamantes. E a parte legal é que você pode ir assistindo os videozinhos até esgotar a promoção. E aí quando esgota, normalmente depois de um dia já volta pra você assistir de novo. Mas olha gente, até esgotar vai um trabalhinho aí, viu? Você pode assistir bastante, quantas vezes você quiser que você vai ganhar bastante coisinha. Vou assistir mais um aqui pra ver se eu dou sorte de ganhar outra coisa que não seja diamantes. Bom, vamos ver, vamos ver se vou dar sorte. Aí ganhei uma coisa diferente. Ganhei uma dança e tá vendo ali em cima você receber um presente de Avaquim. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu tinha ganhado anteriormente aqui no jogo. Vou vir aqui em presentes. Todas essas coisas que vocês estão vendo com Avaquim foram as coisas que eu ganhei na caixinha. Então aqui ó, você foi presenteado com 50 Avaquim, você foi presenteado com 25 Avaquim. Você ganha umas coisas meio estranhas? Você ganha, por exemplo, esse bolo de São Patrício que eu peguei na caixa. Tipo, é um negócio assim que eu nunca compraria na minha vida. Mas, gente, de graça, né? Vamos ver a dança que eu ganhei aqui. Chama Alegria. É uma dança legalzinha. Ó, é uma dança de 499, então é uma dança mais carinha. Outra coisa que, assim, eu talvez não compraria, né? Provavelmente, na verdade. Mas ela tá aqui. Então, bastante gema você ganha. Essa aqui é outra dança que eu ganhei na caixa também. Chama Louvação. Então, assim, é um negócio que se você estiver mexendo no computador e não tiver nada pra fazer, vai girando caixinha, sabe? Porque aí você vai ganhando. Mesma coisa com as fichinhas aqui. Se você tiver um item que você quer muito e você quer acelerar, vai fazendo outra coisa na sua casa e vai adquirindo fichinha até não aparecer mais a oferta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não deixou sua curtida até agora, por favor, já deixa lá embaixo. E também não esquece de se inscrever e se você quiser me ajudar mais ainda, compartilha esse canal com algum amigo ou amiga. Comenta aí embaixo pra mim se você já conhecia esses métodos que eu acabei de indicar no vídeo. E se você conhece algum outro jeito de ganhar sem se mendigar pros outros ou usar a morte, também já deixa aí pra mim nos comentários. E é isso, meus amores. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.